A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha! Rogério, você está sabendo? Estou sabendo! Hoje dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima E nós teremos missa, procissão luminosa, bolo da padroeira Tudo isso às 19 horas e 30 minutos Sabe aonde? Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima do Parque Zabane, Padre! É, Rogério, você nem espere o perguntar, Rogério Você já vem cá, cá pergunta e cá resposta Isso mesmo! Hoje é dia 13 de maio, né? E 13 de maio tem até a musguinha Toca aí, Rogério! A 13 de maio, na cova da Iria Dos céus aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Que maravilha! E nós vamos cantar lá, hein? É daqui a pouco Daqui a pouco entre aspas, né, Rogério? É, Padre, daqui a pouco entre aspas Tá cedo ainda, né? Tá cedo ainda Mas também não falta tanto tempo assim, né? É, também não tá tão longe assim Sete e meia da noite Procissão luminosa Leve uma vela, tá bom? Procissão luminosa Bolo de Nossa Senhora de Fátima, Rogério E quanto que é o valor do bolo de Nossa Senhora de Fátima, Rogério? Padre do céu, o bolo é de grátis! É, menino sabidinho É isso mesmo, é na faixa da macaca De grátis Que maravilha! Então, logo mais Às sete e meia da noite Rogério, com a sua voz de locutor Quem não sabe onde que é a Nossa Senhora de Fátima Como é que é? O GPS, será que leva, Rogério? Com certeza leva, viu, Padre? É só colocar aí É, no GPS Comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabane Que você vai chegar lá Então se leva, Rogério Vamos lá com a voz de locutor Missa em louvor A Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane Hoje, às dezenove horas e trinta minutos Com procissão luminosa Santa Missa E bolo da padroeira Venha participar com a gente Hoje, às dezenove horas e trinta minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Do Parque Zabane Maravilha, maravilha E amanhã, Rogério Amanhã tem o encontro De casais de segunda união Então vamos lá também, Rogério Explica direitinho, Rogério Como que faz pra participar Se dá tempo ainda Se tem vaga ainda Não é? Porque as pessoas As pessoas estão querendo saber, Rogério Então explica nos mínimos detalhes Explicando então nos mínimos detalhes Esse encontro que vai acontecer amanhã Encontro de casais em segunda união Acontece amanhã Começa às dezoito horas com a Santa Miss Depois tem um encontro Que vai aí por perto De quinze para as dez Dez horas no máximo Está terminando o encontro Aquele encontro Rápido Curto Mais profundo E o bacana desse encontro É que além de você ter aí Um momento de evangelização Um momento de partilha Nós também teremos uma pessoa Que vai estar falando um pouquinho A respeito da nulidade de um matrimônio Como que é feito Quem pode fazer Os custos O tempo que leva Enfim Todas as dúvidas que você tem A respeito de nulidade matrimonial Vai ter uma pessoa lá Para esclarecer esses assuntos Se você não fez a sua inscrição ainda Faça a sua inscrição Porque dá tempo Lá na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Ficou com alguma dúvida? Dá uma ligadinha lá 3628-2202 Isso mesmo, Rogério Mínimos detalhes Por quê? Porque é muito importante A igreja acolhe você Que está numa segunda união A igreja acolhe você Então nós vamos ter uma pregação Da palavra para você A mensagem de Deus para você Que vem um pregador Mas também vem uma pessoa Para falar sobre a nulidade Como que funciona Quem pode entrar com esse processo Como que é Se é caro, se não é Se é demorado De que jeito que é E que não é Você vai ficar sabendo tudo direitinho Nos mínimos detalhes Então se você está numa segunda união Participe A igreja acolhe você Com muito amor E com muita ternura A igreja está fazendo a parte dela Faça você também a sua E a sua parte É ir no encontro Tá bom? E nós vamos ajudar você Pode ficar tranquilos Amados Outra coisa também, Rogério Quem aí hoje Quem que é o padre hoje Que vai dar uma palinha aí Do nosso cerco de Jericó Hoje quem vai falar com a gente No programa É o padre Rodrigo Elias Mais uma presença confirmada No nosso oitavo cerco de Jericó Mais, mais, mais Mais o Espírito Santo de Deus Sobre nós Olá meu querido e minha querida Aqui é o padre Rodrigo Elias Da família Aliança de Misericórdia Vamos pedir ajuda A Nossa Senhora Aquela que diz Eis aqui Faça-me segundo o teu plano de amor Segundo os designios do teu coração Segundo a tua vontade Mas também deu sim E permaneceu lá Aos pés da cruz Então Ela nos ajude Pacientemente A permanecemos Firmes Na visão de Deus Sobre cada um de nós Que o Espírito Santo de Deus Possa descer poderosamente Sobre cada um de nós O padre agora Quer rezar com você Por você Para que a promessa Do Espírito Santo Venha Trazer todos os dons De santificação Todos os dons de Deus Todas as graças espirituais Como fruto Para que possa gerar em nós A santidade Abençoa Senhor Jesus Cada pessoa que agora Está unido comigo Em oração Por meio da poderosa intercessão Da Santíssima Virgem Maria Que Deus te abençoe meu irmão Que Deus te abençoe minha irmã Por meio da poderosa intercessão Da Virgem Maria Nossa Senhora do Pentecoste Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Maravilha Rogério Então fala com a sua voz de louco Todo o nosso Cerco de Jericó Oitavo Cerco de Jericó Da Paróquia São Paulo Apóstolo As muralhas vão cair De 23 a 29 de maio Em dois horários Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Cada dia Um padre diferente Rezando com a gente Venha participar Do oitavo Cerco de Jericó Da Paróquia São Paulo Apóstolo Na Casa de Maria De 23 a 29 de maio Serão sete dias e sete noites Na presença de Deus Clamando o seu amor E a sua misericórdia Oitavo Cerco de Jericó Da Paróquia São Paulo Apóstolo As muralhas vão cair Que maravilha Que maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida O Senhor Jesus Que ali na cruz bendita Nos deu sua mãe Para cuidar de nós Que maravilha Ó Santíssima Virgem Maria Rainha do Rosário E Mãe da Misericórdia Que dignaste Manifestar em Fátima A ternura Do vosso imaculado coração Trazendo mensagens De salvação E de paz Oh Aleluia Que maravilha Então convido você Mais uma vez Hoje Sete e meia Da noite Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica nos abane Procissão luminosa O bolo de Nossa Senhora de Fátima E a Santa Missa Que Deus nos abençoe Vai ser tremendo Vem e traga a sua família O Senhor Jesus Que é o caminho A verdade A vida digno E nos abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém